No estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 15 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, por meio do site do Instituto CEPROD. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.